E comprou outro, baratinho, fez rondinho de dezão. Então vamos ver, será que o Lucas vai ficar chateado ou ele fez um bom negócio? E esse carro ficou parado lá mais ou menos cinco anos. O que aconteceu? A caminho da oficina deu B.O. Vamos lá ver o que tem de errado nesse motor. É pessoal, mais B.O.zinho aí no motor. Tá com muita folga, ó. Então a chance desse aqui... Já gostei da embalagem. Amarrado, né? Mas olha a situação desse tubo. Até que enfim vou poder fazer um teste de rodagem nesse rondinho. Então é isso aí, quem gostou da mega revisão, aquele like pra dar uma força. E aí pessoal, vamos conhecer mais um rondinho? Civic 98LX automático. Mais um aí, para revisão de compra, hein? O proprietário já tem o carro aí há um certo tempo. Ele fez algumas coisinhas, tal, pra rodar aí. Rodou pouco. E trouxe aí pra gente conhecer o carro aí. Então é do Lucas, de Osasco também. Então o Lucas é o seguinte, ele já é cliente. Ele trouxe um outro. 98LX automático também. Isso foi em 2019. Primeiro semestre aí, 2019. Então esse rondinho que ele trouxe, parece que ele pegou numa agência, né? Era bonito. Era bonito. O rondinho é bem conservado. Né? Rodinha. Eu não sei se tinha... Mas depois ele colocou. Colocou uns rodão. Investiu na suspensão. Suspensão preparada. Mas esse aqui ele pegou o originalzão. Então esse rondinho aí, primeiro que ele pegou, o motor não era assim um motor redondinho. Era um motor barulhento. Tinha as batidas de saia. Mesmo depois de quente, ele tinha um barulho rústico. Então não era muito agradável. E o BO maior que deu nesse rondinho dele foi a parte de suspensão e frio. Porque levaram aí num cara, aí o cara soldou todas as buchas. Mas foi uma trabalheira. Ficou até a marca aqui na bancada, que eu tive que tirar o facão fora pra conseguir tirar a bucha do facão. Né? O cara bagunçou tudo essa parte aqui de... Bagunçou tudo aqui. Perdeu peças. Ao tambor. Trocaram as lonas. Deixaram faltando peças. Mola aquela bagunça. Né? Então ficou algumas coisinhas chatas aí da parte de suspensão. E o motor também, né? Mesmo assim, ele investiu no carro. Deixou ele bonitão. Escape, aquele roncão. Mas ele vendeu. Aí ele foi atrás aí agora e comprou outro. Então ele já tem uma certa experiência, né? Só que é o seguinte. Ele foi atrás de um. É aqueles... Baratinho. Esrondinho de dezão. Aí, pessoal, eu já vi as duas situações aqui. Cara que pagou barato e pegou carro bom. Carro, né? Alinhado. Mecânica toda original. E cara que pegou carro fuçado. Que eu vim aqui, só mostrei defeito. E o cara leva o carro cheio de problema. E o cara fica chateado. Então vamos ver. Será que o Lucas vai ficar chateado? Ou ele fez um bom negócio? Eu já vi aqui coisas negativas e positivas. Então o que aconteceu? Esse carro, a história dele, segundo o vendedor, era de um senhor que faleceu. Aquela história de sempre, né? Mas acontece. Senhor que faleceu e esse carro ficou parado lá mais ou menos cinco anos. Então isso aí é um ponto negativo. Porque se um carro fica cinco anos parado, pessoal, o que tem que ser feito? Trocar todos os fluidos. Não é só óleo do motor, não. Tem que trocar o fluido da direção, fluido do freio. Porque isso aí apodrece tudo. Do câmbio, do sistema de arrefecimento. Tem que drenar tudo e trocar, fazer um flanche. Se não, cara, dá BO. Aí ele pegou porque ele acredita na originalidade também. Do KM. Então é um carro de 177.800. Vimos aqui um catalisador não original, viu? Aqui é aquele BO. O original, ele é tipo de ferro fundido. Aí ele trinca, aqui tem que soldar. Aí tem cara que pega e troca. E quebrou aqui o parafusinho pra colocar... Ele trouxe várias coisas aí. Essas capas ele trouxe. O cara pintou a polia no local. Então ele tava preocupado com essa correia aqui. Que ele tá vendo ela aí. Mas não tá tão ruim assim, não. Então, pessoal, isso que vamos ver agora. Isso que vamos ver. É uma coisa que eu acho que ele não viu. São os amortecedores. Tá vendo que tem tinta na rosca? Olha lá. Tinta na rosca. Aqui tá tudo bonitinho. O que que significa isso? Que nunca foram retirados. Isso é ótimo. Quer dizer que não perderam nenhuma roela. Não montaram invertido. Tá tudo bonitinho. E o amortecedor desse carro com esse KM deve estar bom. Só que você vê outra suçada, né? Que nem os bicos. Aqui a certeza é que os bicos mexeram. Tá vendo? Tudo torto, né? Tudo fora do chicote. Tudo solto. Quebrado. Aqui tá faltando abraçadeira. Solto. Quer dizer, aqui fizeram a baguncinha. Mas, ó. Cabo de velas. Originais. Então, ele já andou fazendo alguma coisa. Ele trocou o reparo do distribuidor. Mas que vazava bastante. Agora, o BO maior, pessoal. É a parte dos fluidos. O motor, ele trocou. E você já vê que o cara... Aí que tá. O senhorzinho lá devia seguir o manual. Já tá preto. Tá vendo? Então, devia usar o A2050. Mas ele tá... Tá redondo, hein? Então, não vamos julgar... Que nem ele mesmo falou. Julgar o livro pela capa, não. Tá redondinho ainda. Mas o câmbio, ele fez a troca. Eu passei a orientação pra ele. Ele com o primo dele que entende um pouco de mecânica. Tem ferramenta. Diz ele... Tá ainda fedido. Diz ele que tava podre. Podre, podre, podre. Então, o cara, ele acha no manual lá. Usar o óleo A2050. E ele colocou sete litros. É, ainda tá beleza. Mas já não tá vermelhinho, não. E fedido. Olha. Nossa. Assim, ó. Aqui, com o tempo, ele vai ter que fazer outra... Outra troca. Então, o cara seguiu no manual. Usar o A2050. Trocar com 10 mil. Só que lá no manual tá falando pra trocar parcialmente a cada 40 mil. Isso ninguém vê. Pede pra trocar. A primeira troca com 80 mil do arrefecimento. Depois a cada 40 mil. Ninguém vê. Então, aqui ele já pegou o arrefecimento... Podrão. Então, ele já fez uma limpeza aí. Só que ele já... Como ele já tem uma certa experiência. Acompanha o canal. Ele já viu que tá entupidão. Ele já comprou um. Já mandou um radiador pra trocar. Então, aqui ele fez. Agora, o que ele deixou de fazer? Direção. Acho que ele não fez. Mas o que deu B.O. Freio. Não trocou o fluido freio. Ele rodou. O cara já vinha rodando. Ele rodou mais um tempo. O que aconteceu? A caminha da oficina deu B.O. Diz ele que foi o dia que ele veio pra cá. Ele pisou no freio numa descida. Achou meio estranho. Aí ele parou no poço. Foi sair. Carro travado. Travou as rodas traseiras. Aí ele entrou em contato comigo. Falei, cara. Caramba. Solta o... O console. E solta o cabo do efeito de mão. Aí ele fez isso. Deu uma liberada, né? Andou lá alguns metros, 50 metros. Travou de novo. Aí falei, ó, bicho. Vai ter que abrir lá atrás. Tirar as panelas. Dar umas batidas lá. Aí achou um mecânico lá. O cara só tirou a roda. Deu umas batidas da panela. Já soltou. De novo. Saiu. Andou uns 100 metros. Aí travou a dianteira. Travou essa roda aqui. Se levantou fumaça. Aí não teve jeito. Aí chamou o guincho. Veio no guincho. Então, pessoal. O B.O. Aqui foi grave. O que aconteceu? Pode ser que o cilindro mestre está travando. Ele aciona devido a sujeira e não volta. E mantém o freio acionado. Aqui a revisão vai começar por esse freio. Então, aqui é tirar reservatório. Tirar cilindro mestre. Ainda bem que não tem ABS. Esse ABS aqui já tinha encomendado uma bomba, outra bomba. O B.O. foi grave. O fluido ficou sólido. Então, é isso aí. Vamos começar pelo freio. Vamos conhecer a máquina. e depois vamos conhecer esse motor aí. A situação que tem bastante vazamento. Isso eu falei para ele. Aqui embaixo está uma peneira, cara. Eu nem limpei o piso dessa visão. Ainda bem também. Lá embaixo tem na caixa. Na caixa tem também. Mas isso aí... Isso aí fica para uma outra situação. Vamos lá, então. Retirei os tambores. Dei uma inspecionada aí na inspeção traseira. Tenho boas notícias aí para o Lucas. Então, o que aconteceu aqui com o freio? O Lucas falou para mim que travou as duas rodas. Eu desconfia que travou as quatro. Eu falava para o Lucas. Não tem como, cara. Travar as duas. O B.O. vai dar... Vai um cilindro que dá B.O. Ele estoura. Às vezes ele não retorna, né? Então, dificilmente vai ser nas duas. Mas eu estou achando que foi nas quatro. Porque o que pode acontecer mais comum é entupir a tubulação e não acionar uma das rodas. Isso é o mais comum. Não acionar. Então, o que aconteceu aqui foi o cilindro mestre mesmo. Então, ele deve ter emperrado. Ele veio, acionou e não voltava. Aí ficou as quatro rodas travadas. Porque mesmo aqui a equalizadora é individual. O que pode acontecer é entupir. Deixar de frear alguma roda aí. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos desmontar, limpar aqui. Depois, sangrar as quatro rodas e trocar todo esse fluido velho aí. Agora, pessoal, a boa... A boa é que é tudo original aqui. Então, aqui não estragou nada. Ele falou, olha, parece que eu estou vendo óleo aqui. Escorrendo óleo na panela. Nada. Tudo original. Tudo novinho. Só essa lona aqui costuma gastar mais. Mas, sem problema. Né? Agora, o mais interessante, pessoal. A bucha, facão. Que ele falou, Ah, parece que está batendo a bucha, facão. Esse lado aqui está mais difícil ver. Original, pessoal. Bucha original. É aquela LWR. Pode ser que seja original de fábrica. Eu acredito que sim. Ou o cara trocou na concessionária. A LWR. Então, é uma bucha que veio nele de fábrica. Então, é interessante. Esse carro aqui... O senhor aí que faleceu era o único dono. Ele ficou com esse carro 20 anos e não fez muita coisa, não. Tudo original aqui. Amortecedor, mola. Então, o que foi feito na inspeção traseira? Trocaram. Trocaram as buchas, a gravata e a da ponta aqui. Eu olhei e falei, acho que trocaram o braço. Não. É bucha-axo aí. Conheço. Só trocaram essas duas buchas. Todo esse tempo de vida aí desse carro. O que deu para entender foi isso. Essa aqui talvez... Talvez seja original. Se for trocar a bucha do facão, eu vejo isso aí. Então, muito bom. Muito bom. Então, ele acertou em comprar. Ele estava na expectativa aí, né? Será que esse carro é bomba? Mas parece que não, hein? Então, o cilindro OK. Fiz a limpeza. Descarbonizante. Bati ar. Dá para testar ele aqui empurrando. E acionando com o ar. Tudo OK. Não vou desmontar não, porque se desmontar isso aí, aí é arriscado da BO. Mas já está limpo. Tudo OK. Então, o negócio aí é trocar o fluido e fazer os testes. Eu cheguei a pensar que foi defeito colocado aí pelo Lucas. Porque chegando aqui, ele falou, ah, aquela buchinha do pedal do freio. Eu troquei aqui, mas capô. Ele falou que entrou muito folgado. Mas, pelo contrário, pessoal. Entra com muita pressão. Quer dizer, vamos mostrar lá e dar a dica aí de instalação dessa buchinha. Então, eu cheguei a pensar. Falei, será que o jeito que o Lucas colocou isso aí, será que o pedal estava ficando acionado? Então, aqui é o seguinte. A buchinha fica ali, né? E ela empurra o pino. Quando desce aqui, libera o interruptor e acende a luz. Empurra, apaga a luz. Estava acesa direto. Mas, para trocar isso aí, pessoal, tem que tirar o interruptor. Então, despluga. Despluga o chicotinho, que você vai ter que girar. Solta ele até esconder ali a ponta. Aí, vem aqui. É que com a mão só fica difícil. Vem aqui, coloca um calço. E com o próprio pedal, vem, empurra. E encaixa a buchinha. Então, ele entra com bastante pressão. Ele falou que ia comprar outra. Que ia centrifugar. Então, alguma coisa errada ele fez aí, mas também não sei se foi isso, não. O Lucas pediu para trocar a bucha do facão, que está bem estourada, né? Mas é o seguinte. O que está legal aqui é só a gravata. Essas duas buchas. Não sei porque os caras gostam de montar invertido assim. Mas aqui, ó. É que está ruim, ó. Está fazendo barulho. E aqui também, ó. Ó. Quando não tem o efeito mola, quando ela não volta. É que está estourada, ó. E range. Então, sei lá. O ideal aqui, que parece que ele falou alguma coisa. Que vai... Vai colocar pio. Ou não sei o que. É para ficar legal aí. Trocar todo o embuchamento. Exceto a superior aqui. É isso. A primeira vez que sai a bucha do facão. Dá para ver que está... Está com tinta ainda. Então, é aquela marca original de fábrica mesmo. LWR. Aqui, ó. Olha lá. LWR. Original de fábrica. Aqui também, ó. Estourou. De um lado. Do outro trincou. Mas essa bucha aqui é original também. É aquela que tem uma... A bucha de metal aqui é grossa, né? Mesma coisa é esse braço aqui também. Tudo original. A bucha lá de baixo. E aqui também. Costuma estragar mais sempre do lado da roda. Lá atrás trinca, mas é difícil estourar. Vamos lá ver o que tem de errado nesse motor. Será que tem muita coisa errada? É, um carro de 25 anos de uso. Já teve diversas intervenções, né? Sempre vai ter alguma coisa. Então, é aquele motor escuro, né? Mas não chega a ser borra. A junta... Acho que não é original. Está meio dura. Aí o Lucas comentou. Ah, não precisa trocar a junta, não. Tudo bem. Aqui eu vou manter mesmo. Não está muito ruim, não. Porque eu vou tirar a tampa para pintar depois. Olha, 98 é aquela tampa que tem um acabamento assim, liso, né? Mas eu falo sempre isso aí, pessoal. O junto original, essa aqui já está meio ressecada. É bom trocar. É só passar a cola aqui no canto. Tira, coloca. Mesmo depois de um ano. Não tem problema. Tá? Ó, ó o BO aí do carro anterior aí do Pedro. Esse parafuso não é daqui, pessoal. Esse aqui é mais curto. Eu vou ver se eu tenho um parafuso desse. É cabeça 13, ó. Perderam o original. Ó o tensor. Olha, é um Koio japonês. Eu não sei se esse Koio vem, 98, vem original do carro. Porque esse carro está suspeitando que o KM dele é menos de 180 mil, né? Porque se trocou, que dura muito isso aqui, né? Se trocou, então ele não tem só esse KM. Eu acredito que é o original dele. Eu deixei o parafuso solto ali e tomei prejú. Mas tem parafuso que pode deixar solto. Essa porca aqui, ó, da polia tensora estava sem torque. E não deu BO nenhum. Então aqui já não é o rolamento original, né? Já foi mexido. Agora, pessoal, tem coisas que eu comecei a ver aqui que eu fiquei animado. Correias. Tem duas correias originais do carro. A do alternador. É aquela verdinha Mitsubishi. E a do ar, que é a bando. Tudo super ressecada. É. Só que não quer dizer que foi pouco mexido esse carro, esse motor. Ele foi mexido até demais. Mas mantiveram essas correias. Olha a quantidade de cola. Não precisa nada disso. Eu vou lá embaixo filmar e mostrar a situação, ó. Então aqui teve de tudo. Parafuso solto. Muito apertado. Parafuso em lugar errado. Parafuso faltando. Aqui na alternadora. Tá faltando aquele parafuso. Aquele vem de lá pra cá. Parafusão que vai aí. E agora os vazamentos. Vaza aqui nesse canto aqui. E não tá muito claro assim, ó. O retentor tá seco. Bomba parece que vaza um pouquinho. E essa junta do cartel parece que tá instalada certinha. Mas tá vazando aí. E vaza também da cebolinha do óleo. Aquele vazamento no centro ali. Vem da cebolinha. Eu já identifiquei. Aí tá fácil resolver. Agora, o que eu achei estranho aqui, pessoal. A bomba d'água, tudo bem. Foi trocada, né. Carro que não usou aditivo. Quase 200 mil. Eu não dou garantia, pessoal. Eu falei pro Lucas. Ó, Lucas. Essa bomba aparentemente tá boa. Mas se vazar depois. Vai ter que desmontar tudo aí. Tem que pagar novamente. Aí ele fala. Então já troca. Porque não é original mesmo. Essa marca aí não é das melhores. A Columbia. Agora o BO tá na bomba de óleo, pessoal. A bomba de óleo foi trocada também. Então fica naquela. O que aconteceu com esse motor pra trocar a bomba de óleo? Estranho, né? Será que entupiu o pescador? Abriram aí. Trocaram o bronzinamento. O cabeçote já foi retificado. Ou pelo menos a junta já foi trocada. É junta de fibra. Eu vou fazer até o teste de vazão desse motor, hein. Como a junta é de fibra. Vale a pena conferir. Então é isso aí. A gente tá vendo aí o que faz aí. Bomba d'água. Vamos trocar. Estamos pensando em trocar essa bomba de óleo. Porque ele falou alguma coisa aí de piscar a luz do óleo, hein. Então, no LX, o coletor de escape, catalisador, é tudo junto. Então isso aqui é um não original, paralelo. Ó essa junta aqui, ó. A original não precisa trocar, hein. O que acontece com essas peças aí não originais? O que acontece se você tirar peças originais e colocar paralela? Além dos caras serem porcos, Olha o tipo de cabeça que tem aqui, ó. Chave torques. E esse aqui, ó. Não solta nem aperta mais. Gira, gira, gira e já era. Que o original eles são prisioneiros, né. Então aqui vai ter que tirar o conjunto completo pra facilitar. É, pessoal. Mais BOzinha aí no motor. Então aqui, pra leitura desse motor, desse carro. Então esse cara aí, ele disse que é o segundo dono, que era de um senhorzinho e tal. Então esse senhorzinho, que ficou com esse carro há muitos anos, que tem muita originalidade, não mexeu muito. Mas não é porque gostava de carro original, não. Porque o cara não fazia nada, viu. É o que deu pra entender. Inclusive troca de óleo. Pelo jeito o cara não fazia troca de óleo. Então foi aonde deu BO nesse motor. Teve intervenção grande aí. Então vimos lá a bomba de óleo, já foi trocada. Inclusive o Lucas quer trocar. Quer colocar uma tacal nova. E aí é o seguinte, tinha um vazamento. Lá atrás, que a suspeita é o quê? Cebolinha. Só que lá tem três pontos de vazamento. Filtro de óleo. Cebolinha. Ou cabeçote. Então pra infelicidade aí do Lucas, O vazamento é do cabeçote. Aí vim aqui testar esse parafuso. Rosca espanada, sem aperto. Então esse parafuso, se você deixar esse cabeçote sem esse parafuso, ele trava o comando, hein. Porque ele que faz a vedação do óleo que sobe pro comando. Então infelizmente é do cabeçote mesmo. Que eu olhei lá e falei, caramba, será? Será? Aí vim conferir aqui, parafuso sem aperto. Então vamos ver que o Lucas vai querer. Que eu nem retirei o cárter ainda. E aqui, agora que eu me toquei aqui no vazamento grande aqui. Então o vazamento realmente é da junta. Todo vazamentão que deu aqui é daqui. Não vaza nos retentores. É sequinho. Retentor daqui. Retentor de cima. Essa meleca aí subindo aí é da junta da tampa. Tá? O que aconteceu aqui? Essa bomba, que eu não identifiquei a marca ainda. Às vezes ela não concorda. Já peguei caso assim. Ela não tem uma concordância muito, 100% aqui. Então é onde dá vazamento mesmo. Então lá atrás, que é a parte mais chata agora. Então a cebolinha, vamos ver se eu consigo mostrar. A cebolinha lá. Cebolinha já foi mexido, né? Ó, tubo d'água já foi trocado, um balcley. Então tudo indica que é motor desmontado. É, cebolinha aí, ó. Enferrujadona, mas não vaza. Tá vendo? É sequinha. Dá pra ver. Vindo lá de cima. Não sei se vai dar pra ver na filmagem. Tá vindo lá de cima. Tá vendo o bujão aqui, ó. Com óleo. Então ele escorre lá de cima, desce. Aí ele vem pelo suporte aqui e mela tudo. E é o certo aí é desmontar, tirar cabeçote e recuperar essa rosca aí. E tem casos, eu nem vou mexer muito. Tem casos, já aconteceu comigo. O cara recuperou essa rosca, só que ela soltou. Aí nessa deu girar o parafuso, subiu a rosca postiça e travou o motor. Então nem vou girar esse parafuso. Eu dei uma giradinha lá, meia volta, vi que tá espanado. Pronto, já era. Então é isso. O cara foi obrigado a mexer nesse motor e levou no Monsuína, né? No baratinho. O cara não gastava. Ó, mas gira. Como eu peguei o torquinho, coloquei esses 70 N, tá girando, tá vendo? Vou até voltar. Nem vou mexer muito aí que tem um risco, não sei o que fizeram aí. Então por isso que o alternador tá sem parafuso. Parafuso daqui tá errado. E tem outra, tá sem a capinha e a junta de amianto. Tá sem a capinha. Isso significa que é um motor que aqueceu bastante. Que ferveu mesmo. Não é qualquer temperatura, não. Falar em temperatura dessa semana, pessoal, eu peguei e dirigiu um carro. Com problema na termostática. E o cara dirigiu com a temperatura acima de 3 quartos. Não chegou no vermelho. Quando derrete essa capa é porque chega no teto, no vermelho, e o cara desce a lenha. E falta água também, né? E quando é termostática a água tá aí. Ela esquenta tudo, mas tem água. Aí fica a dica, pessoal, da termostática. Dê o BO na estrada. Principalmente quando tá na estrada. Na cidade não tá esquentando, né? Pegou a estrada que aumenta a velocidade, né? Aí ela restringe. É onde esquenta. Liga o ar quente. Liga o ar quente que cai rapidinho a temperatura. Cai rapidinho. Não usa o ar condicionado. Liga o ar quente, joga o ar pra cima. Abre os vidros. E faz uma ligação direta. Foi o que eu fiz. Faz uma ligação direta na ventoinha. Fecha o curto aqui no contato. Vai embora. Já temos uma travada. Fazendo isso, ó. Vai embora. Tá aí. Não teve jeito. Teve que retirar o cabeçote. Então aqui, da primeira vez que eu abri, eu já vi assim. Ele falou, ó. Não passou por retífico há pouco tempo. Apesar que o dia que ele trouxe aqui, eu vi que essa flanja aqui já foi mexida. Isso aqui normalmente é suspeita quando o motor é retificado. Mas, medindo a altura, já foi tirado meio milímetro. Meio milímetro, normalmente são duas retíficas. Ou empenou demais, uma retífica só, já tirou meio milímetro. Aqui, a parte da admissão, tem válvulas aí bem carbonizadas. Mas aqui eu vou dar um trato. Venha com a escova aí. Escova. Tira as válvulas. Escova. E deixa tudo zerado. Então, como esse motor já, com esse cabeçote, né? Já passou por duas retíficas. Porque agora não teve problema de empeno. O problema aqui foi de rosca espanada. Então, vamos lixar legal aí. Ver como que tá o empeno. Se tiver menor que cinco centésimos, só troca a junta. E a junta que estava de amianto, não estava assim deteriorada ainda, né? Então, o problema tá aqui, ó. Na subida do óleo. Então, como o parafuso aqui não dava torque, aí o óleo passava aqui pela junta e descia lá pra baixo. Tirei o kart e já comentei com o Lucas. Tudo indica aqui que esse motor não foi retificado, né? Bom, não sei por que trocaram a bomba de óleo. Mas foi sim, é que faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Então, é o motor retificado, pistões 0,50, tá vendo? Tudo carbonizado, já. É aquele negócio. Ferveu, aí tem oficina, ah, ferveu, ah, esse motor é de alumínio. Quando ferve, tem que fazer completo. Isso acontece muito, infelizmente. Às vezes é só planar o cabeçal, trocar a junta, já era. Mas não, vamos trocar tudo. Aí já era, né? Aí a durabilidade aí cai lá pra baixo. Mas beleza, tá redondinho. Vamos dar um trato aí. O problema tá nessa rosca. Vamos recuperar ela. Porque aqui, tá vendo? É a subida do óleo. Aí pra cá ele vem, ele sobe junto com o parafuso. Depois entra pra dentro do cabeçote. Então, esse parafuso, ele veda a pressão do óleo. Então, é aquele negócio. São dez parafusos. Se tivesse espanado qualquer um outro aí, não dá B.O. Se tiver uma rosca só espanada, normalmente não dá problema. Mas esse é o único que não pode espanar. Aí beleza, vamos recuperar a bagaça aí. Tá aí, pessoal. O cabeçote preparado aí pra voltar pro motor. Então, totalmente aí descarbonizado. Dei aquele trato aqui escovado. Né? Descarbonizado. E aqui é o seguinte. Infelizmente, devido à ignorância aí da falta do aditivo, tem uma certa corrosão. Mas isso aqui não afeta em nada. O que é importante é aqui no anel de fogo. Tá vendo? O importante é aqui. Então, isso não vai ter problema nenhum. Então, aqui eu garanto. Vamos colocar a junta de fibra. Bastos. Eu acredito que a junta aqui já estava lá, viu? Então, sem problema. Não tem pena. Já medi aí tudo planinho, tudo certinho. E eu gostei da vedação das válvulas, hein? As válvulas vedando. Tudo 100%. Então, o cabeçote aqui. Aprovado. Ainda bem que já compramos uma nova bomba. Dá uma olhada nisso, pessoal. Então, não adianta. Foi tratado há muito tempo na água. Tem que trocar tudo. Agora o bloco preparado aqui, descarbonizado. Tem que trocar os pistões, né? Dei aquele trato. Fica essa mancha aqui devido a utilização da junta de aminhão, tá vendo? Mas aqui tá limpo, plano. Então, foi colocada a bucha. Agora vai depender. Isso eu coloquei na parte da manhã. Agora, depois de 24 horas, eu vou vir aqui destravar. Para a força sair, a bucha tem que ficar. Aí eu vou ver se eu vou precisar colocar mais uma bucha, mais um pedaço. Ou uma só já é o suficiente. Compramos bomba de óleo e bomba d'água Takal. O cara me enviou uma bomba errada. Não tinha um furo aqui do tubo da vareta do óleo. É do G5. O G7 também não tem um furo. Só que o G7 aqui, o retentor é maior, né? Então, tá aí o modelo. A Takal é a melhorzinha. E a outra tava fora da embalagem. Tava sem a vedação aqui, ó. E lá quebrou a vedação. Porque é original, pessoal. Tira e coloca a bomba. Essa vedação fica lá. Não precisa trocar. O pessoal anda perguntando. Tá vazando a bomba de óleo. Quando tá vazando, é esse anelzinho aqui que resseca, tá? O anel aqui do recalque da bomba. Então, ele resseca e dá vazamento aqui. Onde escorre lá para o cárter, aquele BO danado. Então, pessoal. A bomba já instalei. Belezinha. Aí o BO aqui da rosca espanada. Não é fácil recuperar isso aqui, pessoal. E eu agora cheguei na conclusão que essas roscas aqui compradas, prontas, não é muito precisa. Tem uma rosca meio folgada, viu? Eu vou mandar fazer. Aí eu vou mandar fazer e fazer mais comprida. Tipo 30 milímetros. Porque esse aqui é padrão. Só tem nessa medida aqui. É 25 milímetros. Então, não é tão simples. Não é só furar aí e fazer rosca e socar e pronto. Tem as medidas. Ela tem que ficar na posição correta lá. Para você aproveitar o máximo de rosca, né? Uma que o parafuso, ele entra uma parte sem rosca. Então, não pode deixar a bucha paralela. Tem muita gente que fala, ah, melhor deixar paralela. Se você deixar paralela, aí vai entrar a parte do parafuso sem rosca. Aí a rosca vai pegar pouca rosca. A chance de espanar novamente é muito grande. E tem outros motivos, né? Do projeto, né? Que não pode ficar paralela. Então, o que acontece? Eu coloquei a bucha. Ela ficou 22 milímetros abaixo. O ideal seria mais ou menos 20. Mas pouquinha coisa abaixo. Mas o que acontece? Na hora que eu coloquei o parafuso na altura que ele fica, né? Aí deixando ele na altura, muita folga. Muita folga. Aí que eu fiz? Coloquei o mais comprido. Peguei um novo tacão e deixei quase 10 milímetros maior. Então, ele vai descer mais. Aí melhorou. O jeito que está aqui, está aceitável. Olha isso aqui. Não tem folga nenhuma. Já esse aqui, eu vou colocar o mais comprido também. Ah, tá. Eu desci ele. Também desci. Aí diminuiu. Se eu deixar ele na altura certa, que ele vai ficar na hora que encostar no cabeçol, está com muita folga. Então, a chance desse aqui se dar B.O. e espanar é muito grande. Acho que esse aqui também. Então, esses dois aqui, eu vou colocar o mais comprido. Acho que um 6 milímetros maior. Alguém pode falar, mas é só trocar os parafusos. Não, nesse caso aqui não vai resolver. Porque o problema não está na rosca do parafuso. Está na rosca do bloco. Está desgastada. Então, tem que aprofundar. Você compra um na mesma medida, ele vai pegar a mesma rosca desgastada e vai espanar. Então, coloquei aqui uns 5 milímetros a mais. Olha. Isso aqui ajustou mesmo. Ficou beleza. Esse ainda tem uma pequena folga mais aceitável. Então, essas coisas tem que ficar atento. Coloca parafuso novo aí que resolve. Vai espanar do mesmo jeito. Está aí. Cabeçote torqueado. Resolvido aqui o problema de vazamento aqui pelo parafuso. Aqui eu mantive os originais mesmo. O que acontece? Eu coloquei o mais comprido aí, mas começou a chegar no final. Dá uns estralos. Mas beleza. Coloquei os originais. Deu torque todos. 68 newtons. Beleza. Agora, aqui embaixo, eu instalei a bomba de óleo. Encaixou. Beleza, viu? É uma peça de precisão, né? Está bomba d'água, bomba de óleo. Eu fiquei na dúvida do retentor, mas olhando bem aí não tem porquê. Eu devia falar que o retentor que vem na bomba não presta. Não sei. O único detalhe que fica nessas bombas é aqui, ó. Ficou, né? Mas está ótimo. Está ótimo. E olha, sujeira, hein? Estava sujo esse pescador, hein? E aqui já troquei o retentorzinho. Ah, eu levei lá para cima. Nossa, parece que era o original ainda. Retentor da haste. Que vazava aí também. E colocaram prisioneiros em lugar errado, né? Então, já coloquei no lugar certo. O correto é aí nos cantos. Quatro prisioneiros aqui. Quatro da bomba. E no meio. Então, se quer que o serviço d'á certo, comece por aí, né? Colocar os parafusos nos lugares certos. Dá uma descarbonizada no coletor. TBI está bem feinha também. E os bicos. Tentei aqui pela segunda vez verificar a equalização. O quarto bico aqui, ó. Ele para de pulsar com 1250 RPM. Para de pulsar. Interessante, né? Como que no carro funciona e aqui na máquina para de funcionar? Vamos dar o banho e ver se ele volta a funcionar. É, o bico aí não teve jeito não, né? Sujeira esses bicos, hein? Sujeira, sujeira, ó. E a vazão está baixa ainda. Vou dar mais banho nesses aqui. Aqui é o seguinte. Depende da rotação, ele volta a funcionar. Eu dou umas batidinhas nele que ele volta a funcionar, mas... O negócio é trocar. Eu tenho o bico usado aí. Vou dar uma olhada aí. Eu tenho uns bicos para testar aí qual que está melhorzinho. E vai ter que trocar esse bico aí. Então eu retirei os três aqui que estavam funcionando. E coloquei três que eu tenho aqui. Funciona quando quer esse bico, tá? Está complicado. E dos três que eu tenho aqui. O que está mais próximo aí do... Dos bicos do carro é isso aqui, ó. Deu 35. Porque os demais dá 45. Quase 50. Eu vou pegar esse aqui. E colocar ele de banho nos demais. E ver como é que fica. Pelo que eu entendi, nunca foi retirado esse atuador. Aqui ainda tinha as marcas da... A tinta no parafuso. E está travadão, hein? Está travadão. Isso aqui vai ter que... Tem que abrir. E fazer limpeza mesmo, hein? Eu acabei não mostrando o resultado anterior. Porque eu fiquei numa dúvida. O que que parecia? Estava com esse aqui. Falhou também aqui no quarto cilindro. Aí eu vim mexer aqui no cabo. Voltou a funcionar. Falei, caramba. Eu estou condenando o bico. E o problema estava aqui em mau contato. Mas não, pessoal. Eu coloquei ele novamente aí, ó. Ah, e tem hora que ele funciona. Olha lá. Ele voltou a funcionar. Então, realmente... Foi uma coincidência. Deu um mau contato aqui. Não tem o que fazer. Mas esse bico está ruim mesmo. Há pouco tempo instalei um radiador Visconde RV. E eu não gostei da embalagem e do acabamento. Ó, valeu. Já gostei da embalagem. Amarrado. Nem um machucado na colmeia. Outro veio machucado. É aquele negócio. Às vezes o cara compra, tira da embalagem e devolve. Aí vende para outro. Né? Isso acontece. Vamos lá, então. Vamos instalar ele. Ver como que é o acabamento da tampa aqui. E fazer os testes. Tá aí. Motor já funcionou bastante. Por instalado todas as mangueiras de silicone. Essa ventoinha não está legal. Esse eletroventilador. Ele funciona há pouco tempo. Quer ver? Tá vendo? Funcionou há pouco tempo. Não está caindo. Teria que cair pelo menos uns 5 graus. Ele cai no máximo 2 graus. E demora ligar também. Liga com 98. Cai para 95. Quer dizer. Esse motor tem a tendência de trabalhar acima de 100 graus. E a tampa que estava aqui. Não segura. Tampa aqui. Essa está segurando. Eu acelero agora. Está bem quente o motor. Essa aqui sem acelerar. Já dava para sair. Então vamos ver esse cebolão. Trocar ele. Que não está legal. Termostático ele já tinha trocado. Está funcionando. Beleza. Abre com 80 e poucos graus. Olha essa mangueira aqui. Deu trabalho. O cara trocou esse tubo. Dá para ver que tem cola ali. E colocou um diâmetro maior. E para encaixar a mangueira ali. Que trabalho. Esse cebolão já deu o que tinha que dar. Eu acho que é original ainda. É cheio de zinabre. E para tirar ele. Estava bem duro. Mexeu a carcaça da termostática. Foi trocado o tubo d'água. Não deu para ver direito. Mas deve estar sem o parafuso de baixo. Aí mexeu. Começou a vazar. Começou a vazar de um lado do outro. Correndo aí. Tentei achar uma posição. E parece que parou. Mas eu vou pressurizar depois. É B.O. É B.O. Mexer com o carro que já foi muito fuçado. É complicado. Mas olha. Está ligando com o 9.5. Aí. 9.5. E ele chega a piscar 8.8. Perfeito. Ela fica ligada num tempo aí. Que resfria 5 graus pelo menos. 95. Cai para 90. Excelente. Coloquei da Valcleia. Agora. Tem umas coisinhas aí de suspensão. Que nem vou estar passando. É coifa. As coifas estão estouradas. Ele quer que vê pivô. Terminal. Parafuso quebrado. Tem bastante trampo. Braçal aí. Então vamos fazer isso aí. E deu lá uma gotinha. Infelizmente deu uma gotinha aqui desse lado. Vou ter que desmontar para ver. Só que eu falei para ele. Pode ser a junta da tampa que eu não troquei. Mas é só tirando para saber aí. Ver se é a bomba. Nova. Retetor de cima que eu não troquei. Se é o cárter. Mas não pode. Tem que ir sequinho embora. É. Está aí o vazamentinho. Entre o cárter e a bomba de óleo. Então esse vazamento já tinha. Interessante que já tinha. Aí eu suspeitei. Ah essa bomba aí. Como ela vai trocar. Essa bomba talvez eu não tenha aqui o casamento perfeito com o cárter. Aí que está. Colocamos a tacal. Será que a tacal também não tem casamento perfeito? Pelo jeito hein. Porque esse cárter estava tudo ok. Eu não vi nada de errado nele. E aqui eu passo só uma colinha aqui nos cantos. Passa de leve. E não dá pior. Então aí eu vou ter que passar mais cola. Já vi casos assim. Tem que soltar aí. Descer. Passar mais cola. E ver se resolve. Não é da bomba não. Achei que podia ser da bomba. Lá de cima. Tudo seco. É aqui embaixo mesmo. Ó que beleza. Aqui não teve jeito não hein. Não teve jeito não. Mexeu. Até que estava vedando antes né. Mas olha a situação desse tubo. Já está podre. O cara fez o motor. Agora é só colocar uma aguinha né. Que fica bom pra caramba. Eu não estou mostrando. Essa água pessoal. Está um chocolate hein. Pouco que funcionou aí. As mangueiras que eu tirei aqui ó. Estava barro dentro. Que sisteminha imundo. Vamos ver o que eu faço aqui. Será que eu consigo esse tubo fácil. Eu tenho algum aí que sirva. E é BO a ver dar esse tubo aí. Sistema cheio. Depois vou pressurizar também. Mas parece que resolvi o BO aqui viu. Então eu tinha um tubo aí. Que eu tinha tentado colocar ele. Não deu certo. Mas na época não tinha os maçãs. Cacete viu. Aqui foi o seguinte. Passa. Teflon. Passa uma vaselina. Um cachorro. Entrou justo. Então só. Aqui vedou hein. Aqui não pingou nenhuma vez. Olha esse lado da bomba. Ficou insistindo aqui em vazar. Pingar. Dá uns pingos. Aí que eu fiz. Na hora que eu soltei a carcaça. Aí parou de vazar. Na hora que eu afastei né. Aí na hora que apertava. Voltava a vazar. Falei. Ah tá. Coloquei umas arruelinhas aqui atrás da carcaça. Resolveu. E tá firme. Tá firme. 0,9 ali. Beleza. Só que eu tive que colocar um parafuso maior aqui. Porque foram bastante arruelas lá. Mas vedou. Vedou. O vazamento tá aqui em cima só. Mas no tubo. Agora eu posso montar o coletor tranquilo aí que está vedando. Até que enfim. Até que enfim vou poder fazer um teste de rodagem nesse rondinho. Então a parte do motor aqui tudo ok pessoal. Vazamentos. Sem vazamentos de óleo. Água. Inclusive o Lucas falou. Ah marcha lenta. Não sei o que. Pessoal. Quando eu tiro os bicos. Limpo a TBI. Tudo isso aí acertar. Tudo isso aí verificado. Né. A sonda. Trabalhando. Tudo certinho. Tá. Então olhando aqui embaixo pessoal. Deixa eu ver se não vazou né. Então aqui. Que tava o BO. Sequinho, sequinho. Olha. Essas bombas é complicado ó. Deu BO. Esse prisioneiro aqui ó. Deu BO. Espano ó. Então é. Não tem jeito. Essas bombas paralelas aí é um quebra galho mesmo. Original não acontece isso. Não dá esses BO de vazamento. Dá nada disso. Então aqui ó. Que era o maior vazamento. Vinha lá do cabeçote. E o tubo d'água. Dá pra ver ali tá. Sequinho, sequinho. Então vazava também. Vazava também aqui né. Sequinho. Vazava até do. Do BO. Bojão. Tava. Tava uma peneira isso aí. Então agora tá aí. Tudo sequinho. Vamos andar com ele aí. E ver como é que tá essa máquina. Tá aí o rondinha do Lucas. Até que fim. Finalizado. A temperatura aqui no painel tá marcando errado. Ele já deve tá uns 90 graus. Ele tá marcando aqui. Quando ele tá 80. O normal já é tá no meio. O 80 tem que estar no meio. Ele só vai chegar próximo do meio. Quando tá com 95, 97. E aí ele fica oscilando. Aí cai pra 90. Ele desce. Né. Então ele não. Não fica parado lá no meio. Olha. Esse motor. Tava trabalhando acima de 100 graus. Eu falei pro Lucas. Nossa. Com esse radiador entupido que tava. E a ventoinha. Ligando com 98. Ligando só um pouquinho. Ele tava trabalhando o tempo todo. Acima de 100 graus. Mas agora belezinha. Ele chega aí. No máximo. No máximo aí. 97 graus. Então pessoal. O que valeu a pena aí. É que esse carro. Ele tá assim. É muito bom. Muito gostoso de andar nele. Então é um conjunto. Motor e câmbio aí. Bem equilibrado. Né. Silencioso. Foi feita a retífica desse motor. E ficou bom. O pior que ficou aí. Foi esse arroz que espanada. Que dava o vazamento. Né. O cara já pegou esse motor assim. Desde quando fez a retífica. Eu tenho certeza disso. Aí ficaram trocando aí. Junta do cárter. Pra ver se. Se resolviu o vazamento. E nunca resolvia. Agora. O Lucas vai levar um motor sequinho. Sequinho. Coloquei um protetor velho. Que ele trouxe aí. Agora vai ficar arrastando no chão esse protetor. Então sem vazamento de óleo. Aditivo. E aqui foi trocado tudo. Né pessoal. Radiador. Tampa. Olha. Essas mangueiras. Eu recomendo hein. Essas mangueiras são muito boas. Então o Lucas vai ficar tranquilo aí. Cebolão. Termostato. Ele já tinha trocado. Tubo d'água. Bomba d'água. Então foi completo mesmo. Por quê? É aquele motor que ficou parado aí. Na água durante muito tempo. Depois voltou a funcionar na água. Então não tem jeito. Dá BO mesmo. Fiquei surpreso. Eu pensava que era um carro mais conservado. Então ele chegou aqui. Eu tive assim uma. Como é que se diz? Uma má impressão. Logo de início. O carro chegou no guincho. Freio travado. Aquela situação. Não muito agradável. Mas. Depois aí dos serviços. Colocando o motor em funcionamento. Fazendo teste de rodagem. Eu acredito que valeu a pena aí. Cada centavo investido. Então é um carrinho que vale a pena ele investir. Levantar. Aqui fica aí poucos detalhes aí. É questão de acabamento agora. E ele falou que vai colocar. Acho que vai colocar uns rodão. Vai deixar ele invocadão. Vamos ver aí. Quando ele retornar aqui na próxima primitiva. Como que vai estar a máquina do Lucas. Ok pessoal. Então é isso aí. Quem gostou da mega revisão. Aquele like para dar uma força. E até o próximo rodinha. Falou pessoal. Aquele like para dar uma força. Aquele like para dar uma força. Aquele like para dar uma força. Obrigado.